Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim! E aí, vocês sabem que dia é hoje? Hum, será que alguém sabe que dia é hoje? Pergunta aí pra mamãe e pro papai. É, hoje é sexta-feira! Sextou, crianças! Sextou com esse de saudade. Hoje, saudade que a Pro está de vocês, crianças! Então, o meu nome é Milena, sou da unidade sem algodão doce, Instituto Anjos Solidários. E hoje, crianças, a Pro trouxe pra vocês uma historinha bem linda, muito meiga e carinhosa. Vocês vão adorar! É de uma pessoa, é de uma coisa bem linda que fica lá no céu. Será que fica lá no céu? Vocês sabem? É, tenta adivinha aí! Quem falou? Estrela! Acertou! Isso mesmo, crianças! Hoje, a nossa história vai ser de uma estrelinha. É, o nome da história era A Estrelinha que Tinha Medo do Escuro. Eu espero que vocês gostem, prestem bastante atenção. Chama a mamãe, chama o papai pra ouvir a historinha, pra aprender com vocês, tá ok? Vamos para a nossa historinha? Era uma vez uma estrela que tinha medo do escuro. Imagine, dizia a mãe da estrela grande e brilhante. Imagine, exclamava o pai, um estrelão dos mais respeitados. Imagine, dizia o sol, o chefe das estrelas. Mas o caso é que a estrela tinha medo do escuro. Ela ficava o tempo todo dentro das nuvens, com a luz acesa e vendo televisão. Quando o sol ia dormir, ele apagava a luz e abria a porta da noite, por onde as estrelas deviam entrar. Vamos, dizia a mãe da estrelinha. Vamos, repetia outras estrelas. Vamos, ordenava os mais chefes das estrelas, com sua voz grossa. Mas ela não ia, ficava parada no mesmo lugar. Então, chamaram, sabe quem, crianças? Chamaram a lua. A lua era, sim, mesmo, jeitosa para falar com as estrelinhas. Sabia contar histórias, sabia falar macio, numa voz que parecia música. Então, ela foi falar com a estrelinha e disse, Vamos, chamou, de um jeito tão doce. E a estrelinha olhou para a lua, mas não se mexiu. Olha, disse a lua, você é uma estrela e as estrelas devem brilhar. Mas eu tenho medo do escuro, disse a estrelinha. Mas o escuro foge de você, disse a lua. Então, a lua deu a mão para a estrelinha e saiu andando no meio das nuvens. E entrou na porta da noite. Conforme a estrelinha ia andando, e como não podia deixar de brilhar, o escuro ia ficando cada vez mais longe. Quanto mais a estrelinha andava, mais longe o escuro ficava. Então, a lua falou, eu não disse, o escuro foge de você. A estrelinha então sorriu e não teve mais medo do escuro. E foi brincar com as outras estrelinhas, junto com a lua, no meio das nuvens. Olha que linda! Ela brincou com várias estrelinhas e com a lua. Agora, vamos cantar a nossa musiquinha da lua, da estrelinha? Brilha, 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 estrelinha. A lua falou, eu não disse, o escuro foge de você. Brilha, brilha, estrelinha, lá no céu pequenininha. É um salto minha flor, quando luz ao céu azul, brilha, brilha, estrelinha, lá no céu pequenininha. Lembraram, crianças, da música da estrelinha? Ela não é mesmo uma gracinha, tão meiguinha, não é, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Olha, eu quero deixar um grande beijo para vocês, desejar um bom final de semana. Se cuidem, cuidem da mamãe e do papai, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!